A depressão afeta as nossas emoções, a nossa perceção sobre o mundo e o que nos rodeia, os nossos pensamentos e os comportamentos. Sentimos-nos tristes de uma forma profunda e prolongada, vazios ou irritados. Este transtorno causa muito sofrimento, afetando e comprometendo a nossa vida pessoal, profissional e social. É praticamente impossível que nunca tenham ouvido falar em depressão. Este é um dos transtornos mais falados e mais diagnosticados também. Há até quem fale numa epidemia de depressão. Mas o que normalmente não é referido é que não há apenas um tipo de depressão. Na realidade, há vários. Neste vídeo, vamos abordar de uma forma sucinta e muito geral os diferentes tipos de depressão e algumas das suas características mais relevantes, apenas para as conseguirmos distinguir. O transtorno depressivo maior ou major, se quisermos usar a terminologia em inglês, é a condição clássica deste grupo de tipos de depressão. Consiste em diferentes episódios, onde se manifestam os sintomas, pelo menos durante duas semanas seguidas. Mas normalmente os episódios são mais longos. Há depois algum tempo onde se verifica a remissão dos sintomas, mas estes tendem a voltar a aparecer. Num episódio único, também é possível que aconteça, mas é bastante mais raro. O diagnóstico de transtorno depressivo maior inclui ainda mais especificidades, por exemplo, a gravidade, se os sintomas estão em remissão, se a pessoa apresenta sintomas ansiosos, características psicóticas, ou seja, delírios ou alucinações, características melancólicas, ou ainda se é verificado um padrão sazonal, em que os episódios tendem a ocorrer em certas alturas do ano, como por exemplo no outono ou no inverno, bem como se teve início no periparto, que é o período que inclui o último mês de gravidez, até 5 meses após o parto. Ao realizar-se o diagnóstico, é fundamental fazer-se uma avaliação aprofundada, de modo a distinguir-se de pressão de tristeza ou até de um luto normal. Para isso, observam-se certos critérios, como por exemplo a história clínica do paciente e até aspectos culturais. O transtorno depressivo persistente, ou distimia, é considerado uma forma mais crónica do transtorno depressivo maior. Isto porque os sintomas persistem por pelo menos 2 anos em adultos e 1 ano em crianças ou adolescentes. E não existiram remissão dos sintomas por períodos maiores que 2 meses. Aliás, os sintomas estão sempre tão presentes que muitas pessoas até os consideram como fazendo parte do seu jeito de ser. O transtorno disfórico pré-menstrual, obviamente, só acontece em mulheres. Os sintomas depressivos ocorrem na maioria dos ciclos menstruais. Começam mais ou menos na semana antes do início da menstruação e começam a melhorar poucos dias depois desta ocorrer. Tornam-se depois mínimos ou dissipam-se por completo na semana após o fim da menstruação. O transtorno disruptivo da desregulação do humor foi incluído no capítulo dos transtornos depressivos no último manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais e caracteriza-se por uma acentuada desregulação do humor, irritabilidade e explosões de raiva, que podem ser verbais ou comportamentais. Os sintomas estão presentes há pelo menos 12 meses. Este transtorno é diagnosticado a crianças e adolescentes entre os 6 e os 18 anos. Podemos referir ainda ao transtorno depressivo induzido por substância ou medicamento, quando, obviamente, os sintomas depressivos são induzidos pelo abuso ou abstinência de substâncias ou medicamentos, como, por exemplo, o álcool, cocaína, anfetaminas, ansiolíticos, sedativos, entre outros. E o transtorno depressivo devido a outra condição médica, quando os sintomas resultam diretamente de outras doenças, como, por exemplo, o hipotiroidismo, doença de Parkinson e acidente vascular cerebral. Apesar de, atualmente, não se encontrarem no capítulo dos transtornos depressivos, é também importante incluirmos neste vídeo o transtorno bipolar tipo 1, o tipo 2 e ainda o transtorno ciclotímico. Para alguém ser diagnosticado com transtorno bipolar tipo 1, é porque já passou ou está a passar por, pelo menos, um episódio maníaco. E antes ou depois desse episódio, aconteceram episódios hipomaníacos ou depressivos. Os episódios depressivos tendem a ser mais longos e, por isso mesmo, muitas pessoas com este transtorno acabam por ser, pelo menos inicialmente, diagnosticadas e tratadas como se tivessem apenas depressão. O transtorno bipolar tipo 2 não deve ser considerado mais leve ou menos grave que o tipo 1. De facto, as pessoas com esta condição não apresentam critérios para episódios maníacos e sim hipomaníacos. Estes, de facto, acabam por ser mais leves que a mania, mas estas pessoas tendem a passar muito tempo em depressão e esta condição afeta e muito a sua vida pessoal e profissional. Por fim, o transtorno ciclotímico consiste na oscilação entre sintomas depressivos e hipomaníacos por um período de pelo menos 2 anos nos adultos e 1 ano em crianças e adolescentes. E não existiram períodos maiores que 2 meses seguidos sem sintomas. Mas nestas situações, os sintomas depressivos e hipomaníacos apresentados não são suficientes para serem considerados episódios depressivos ou hipomaníacos. Portanto, as pessoas apresentam alguns sintomas por períodos longos, mas nunca tiveram nenhum episódio maníaco, hipomaníaco ou depressivo. Como pudemos ver, a depressão apresenta diversas fases. É importante estarmos atentos e informados. Nós já publicámos um vídeo sobre a depressão, diferenciando-a da tristeza, e também um vídeo sobre o transtorno bipolar. Estão aqui os links para os vídeos, caso estejam interessados.